O que eu recusei há dias atrás é que eu soube, eu nem sabia que esse benefício existia um auxílio mudança que é dado ao senador quando ele é eleito para ele se transferir da cidade onde ele vive, do estádio onde ele vive, até Brasília. Eu considerei esse auxílio de 32 mil reais, que seria depositado na minha conta, algo que eu não preciso. Eu não acho correto receber esse auxílio, até porque um caminhão de mudança na melhor transportadora talvez custasse uns 3 mil. E quando me disseram que eu poderia fazer com esse dinheiro o que eu bem entendesse e não precisaria prestar contas, eu disse mais ainda que eu não quero isso. Então, abri mão. Mas se algum senador necessita disso, precisa disso, justifica isso corretamente, também não sou contra. Agora, eu fiz uma conta muito simples. Esse auxílio não é dado apenas aos senadores. É dado aos senadores e é dado também aos 513 deputados. Então, se você somar 513 deputados mais os senadores, que seriam só 54, porque não foram todos reeleitos agora. Se você considerar que os senadores recebem isso e os deputados também, repito, não são só os senadores, os deputados também. Se eu for criar casa, eu vou criar casa com todos os deputados e com os senadores. Vai ser um caso maior, não é? Mas há uma ajuda de custo dessa para quando ele assume o mandato e há a mesma ajuda quando ele termina o mandato, que seria, hipoteticamente, para pagar a mudança dele de Brasília para o Estado. E no caso dos senadores que são reeleitos, e aí isso me deixou ainda mais preocupado, se eu já fosse senador, digamos, e tivesse sido reeleito agora, o que não aconteceu, é a primeira vez que eu sou eleito, eu receberia um salário de R$ 32 mil porque terminou o meu mandato. E outro salário de R$ 32 mil porque vai começar um novo mandato. Então, eu receberia R$ 64 mil. Eu fiz umas contas, assim, se você considerar toda a Câmara Federal, os 503 deputados e os senadores, isso é um gasto aí de quase R$ 20 milhões que está sendo feito. Eu acho que é um gasto indevido, sinceramente, não consigo entender esse gasto. Eu não aceitei, vários outros senadores também não aceitaram, eu não fui o único, quer dizer, se quiserem criar casa, vão criar casa só comigo. Eu vou ter muitos companheiros que pensam igualmente e acho mesmo que o Senado e a Câmara têm que sentar e têm que repensar algumas coisas que estão lá por razões históricas e que estão na hora de mudar. O Brasil precisa desse dinheiro para fazer melhor educação, para fazer melhor segurança, para fazer melhor saúde. E não acho razoável justificar um gasto de R$ 32 mil com uma mudança. Consideria isso absolutamente legal, mas do meu ponto de vista, não é uma coisa moral. Eu não pude aceitar.